Muito bem, muitas boas essas sacrações. O português tá fenomenal. Tá te girando, bolinho. Deixa ele falar bastante que nem o Chauson, né? Mandar recadinhos, é um problema dele. Eu tô quieto. Bom, então o grupo de vocês pode ir até ali. Votem em quem vocês quiserem votar. Ele votou em mim na outra, né? Imagina. Eu não iria nunca votar em você também, porque você já leva outras boladas. Ele tá pedindo pra votar nele burro. Você gostaria de levar você ou não? Não, eu não ia querer levar essas boladas no saco, porque eu posso ficar um mês sem fazer sexo. Você faz isso? Não. Me lembra bem do que esse aqui, ó, é um tripé. Olha a japonesa, ela querendo pegar uma não, cara. Burro, seu voto vai em quem e por quê? Eu voto, mas no mesmo, porque ele já operou os barbos e não adiantou mesmo. Tá bom. A Sabrina é uma pessoa que eu gosto pra caramba. Pedrinho também é um cara que eu admiro muito, né, Pedrinho? É. Tamo junto. Eu moro em perto do seu bairro lá, né? Sim, você morou. Mas é muito tempo, né? Isso aí. E é por isso que eu vou votar em você. Obrigado. A sua justificativa é que você morou perto de... Essa é uma prova masculina, então eu vou votar pra você. Eu não vou votar na Sabrina, porque ela... Então você não vai votar na Sabrina, ele votou no Ceará. Fala a verdade, você não vai votar em mim, porque você me ama, não é verdade? Eu voto de você, Ceará. Então dá um beijinho. Eu tô olhando aí pro seu grão de bico. É, tá parecendo a f*** pra caramba. Eu tô olhando pra caramba. Renata, você vota em quem? Eu vou votar nele porque ele... Ah, que ódio! Ué, o quê? Você queria que eu fizesse? Votasse nele! Lógico! Todo mundo o quê? Ah, para de ser manipulador. O pessoal bombando no Twitter aí, ó. Mas já que eu tenho a oportunidade de escolher entre um dos dois, eu acho que o Pedrinho... Possui mais qualidades nesse sentido do que o Ceará. Eu acho que ele aguenta mais bolado. Então, eu vou poupar o Pedrinho dessa e vou votar no Ceará. Ceará é o escolhido pro seu grupo. Eu vou fazer parcelado, um por vez, pra que você não sofra tanto. O que eu mais gosto é quando a pessoa faz graça e nessas horas ela fica totalmente sem graça. Olha o desespero que ele tá. Você até teve filho já, mano? Não, eu queria ter filho. Vamos começar logo essa bosta. 3, 2, 1... Ah! Você tá louco! O que é isso, cara? Ah! Ah! Vai! 2, 1... Vai! Ah! Lembre-se que você vai poder fazer nele daqui a pouco. Nossa, o que é isso? Que sacanagem, ó. Isso que é sacanagem. O que é isso? O que é isso, não? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Nossa, bicho! Isso agora pegou bonito, hein? Pode tirar e colocar lá no Ceará agora. Vai ser primeiro. Não, filho da p***. Tu vai ver a posição lá. Vai, Pedrinho! Vamos! Vai, silêncio! 3, 2, 1... Ai, tô ligado! Ai, tô ligado! Ai, tá ligado! Ai! 1, vai! Ai! Pegou! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Em homenagem à nossa amizade, tá? Ah, pera aí, Sergão! Pera aí, Sergão! É bom! Parceria! Cara parceiro, cara legal! Ficou com medinho do Ceará! Falei, faz a posição! Não, pera aí! Atenção! Tá com brincadeira? 3, 2, 1... Vai! Olha o... Ah! Eu tenho essa aí, bicho! Foi a escolhida essa pra ser essa cara que você tá fazendo aí de medo. O que você não faz na Ariadna que não tem bola? Ah, que engraçado pedra nova que você fez. Ela acha que eu vou até o cara do áudio ali agora. Tá, bolinha, coitado! Bolinha! 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 3... Pera aí, pera aí! Pera aí! Quem mandou me zoar, cara? 3... 2... 1... Ah! Pegou! Atenção, Mirelo, telefone de adoção de crianças. Não é pessoal, é apenas... Imagina! Apenas trabalho. Muito bem, adorei hoje. Ah, adorei também, bolinha! Sabrina Sato, você poderia trazer um pouco do glamour que é essa sua vida para o Pânico encerrar esse quadro? Gente, muito obrigada por ter acompanhado hoje o Queirinho Se Ferra. Saíram alguns com a bola roxa, outros saíram com a bola ali, ó, até agora com a mão, entendeu? Mas a vida é assim. Queirinho se ferra! Tchau, até a próxima, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!